Quero cumprimentar minha esposa Virgínia, quero cumprimentar meu vice-governador Serrano, deputado Givaldo, obrigado Givaldo, que está acompanhando por todo esse estado, fazendo a política junto conosco. Quero cumprimentar o senador Ricardo Ferraço, nosso vice-governador, senador Ricardo Ferraço. Quero cumprimentar o nosso senador, senador da reeleição, Magno Alta, e dizer, falar bem claro para vocês, olha, nós que estamos num movimento político, nós estamos num único movimento político, e nesse movimento político, quem está me ajudando é Ricardo Ferraço e é Magno Alta. São esses dois que estão me ajudando, são esses dois que estão me ajudando. Às vezes a pessoa diz, ah, vou votar só no Magno Alta, vou votar só no Ricardo, vou votar em outro, em outra candidatura. Cada eleitor tem o direito de fazer com a posição que quiser, mas eu sou candidato a governador e eu tenho que dizer para os meus amigos e para as minhas amigas, a outra candidata ou outro candidato está fazendo campanha para um outro governador, não é para a reeleição da reeleição. Por isso que eu peço, passando de vocês, da Magno Alta e da Ricardo Ferraço. Quero também, quero também cumprimentar o prefeito de Osimar Praga, de Vila Velha. Amanhã eu vou votar na Vila Velha. Quero cumprimentar o prefeito João Cose, de Vitória. Obrigado, João. Quero cumprimentar a prefeita Joana de Soletema, que está aqui presente. Obrigado Joana, quero cumprimentar nossos deputados federais, nossas deputadas federais, quero cumprimentar o Manato, que é deputado federal, quero cumprimentar a Sueli Vigal, que é deputado federal, quero cumprimentar a Emílio Ló, que é deputado federal, também nós temos aqui, já esteve aqui presente o Medir Porto, que é candidato a federal, acho que já se ausentou. Está aqui presente o Délio Iglesias, que é deputado federal, obrigado Délio, está aqui presente, já esteve presente o Aldifas, está aqui presente, já esteve presente a Márcia Machado, então eu quero registrar essas candidaturas a deputado federal aqui conosco. Muito obrigado por vocês, porque não vamos precisar de vocês lá na Zilha, ajudando a governar este estado. Quero também apresentar aqui os nossos deputados federais. Está aqui presente o Vereza, que é deputado, está aqui presente o Volker, que é deputado, está aqui presente o Rodrigo, que é deputado. Mas também estão aqui presentes o Bruno Lomas, que é deputado estadual, está aqui o Romero Pichado, que é deputado estadual, Está aqui o Israel Fernandes, que é deputado estadual Está aqui o Boi do INSS, que é deputado estadual Está aqui o Piel, que é deputado estadual Está aqui o Serjão, que é deputado estadual Está aqui a Sandra Chile, que é deputado estadual O Israel, o Pagundi Israel, o Pagundi, que é deputado estadual Está aqui o Neto Barros, que é deputado estadual Está o Manuel Tinti, está a Soraya E eu acho que eu registrei todos os nossos candidatos, o deputado Samuel Quero aqui registrar a presença da Ana Rita Que se Deus quiser, vai ser senadora da República No meu lugar, nossa suplência ao Senado E está aqui presente os vereadores Estou aqui presente os vereadores Então quero completar na pessoa do César Nunes Que é presidente da Câmara da Câmara Gente, olha, eu quero primeiro agradecer ao prefeito Judical O prefeito Judical me deu aqui uma sugestão da área de saúde Certo, nós estamos fazendo o lançamento da candidatura na CER Vamos fazer o lançamento da candidatura em Vila Velha Amanhã em Cariacica, em Vigória Ou em cada município desses maiores Vamos fazer o lançamento da candidatura ao governo do Estado Ao Senado E dizer a você o seguinte Mas hoje é o dia da CER 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 Então eu te desculpo, meus senhores, meu poder, a Joana Hoje é o dia da CER Nós vamos discutir a CER E é com carinho que eu não discutir a CER com vocês É com carinho, porque você já sabe Paulinho Stey, que também é quem está dentro da CER Você já sabe que eu fui secretário municipal Aqui, neste município Aqui na CER Esse Judical me deu a oportunidade De ser secretário municipal da CER Eu tenho um carinho Tenho um amor tão grande por este município Por esta cidade A minha esposa sabe O quanto eu tentei fazer Porque a gente pudesse se mudar pra cá Pra morar aqui neste município Mas as pessoas, as famílias Não permitiram que eu pudesse tomar essa atitude Mas aqui, dizemos o Judical Que além do Judical Você que a sua equipe Você que foi o responsável Pela grande mudança Que nós tivemos na CER Quem disse que eu Pois é contrário Você que tirou para o Judical Você que ordena Essa é a mudança Você tem o meu respeito Eu tive a alegria De participar dos primeiros momentos Dessa mudança aqui na CER Olha Quem viu a Serra E quem vê a Serra A Serra, no passado Ela era puxada Pelo Estado do Espírito Santo A Serra, no passado Era um vagão Nesse trem Do Estado do Espírito Santo Hoje a Serra É uma das locomotivas De que está Hoje a Serra Tem quase Seis Não é brincadeira não A Serra hoje Significa Quase 20% Do produto Interno Bruto Desse Estado Então a Serra Mudou e mudou Para melhor E é o município Que mais desce Nesse Estado Então qualquer governador Que se preze Qualquer um Que quer governar Esse Estado E eu quero governar Esse Estado Quero por diversas razões Quero porque tem experiência Já disse aqui Fui secretário municipal Mas já fui secretário estadual Já fui deputado Estadual Já fui federal Já fui vice-governador Sou senador da República Tem experiência no Legislativo No Executivo Tem experiência Para governar Esse Estado Conheça esse Estado Conheça esse Estado De ponta a ponta Não tem preguiça Não tem preguiça Acordo cedo Trabalho Me dedico ao meu trabalho Vocês sabem que eu me dedico Sou militante político Gosto de ver resultados Quando tem a reunião da Bancana Lá em Brasília Sueli Irine Magno Malta Quando tem a reunião em Brasília Pode marcar oito horas Sete horas da manhã Eu estou lá Para participar da reunião Nunca voltei na reunião Forte em trabalhar Forte em trabalhar Meu senhor Você é perfeito Quem tem um cargo No Legislativo Ou no Executivo Que não quer ficar por aí Só fazendo um discurso fácil Tem que acordar cedo E tem que trabalhar Tem que discutir Tem que gerar Resultado Em seu mandato Pode criticar Quem não tem mandato Qualquer cidadão Ou cidadão da terra Que quiser criticar O atraso Da ONU da Copa Pode criticar Tem direito de criticar Agora Quem tem mandato Quem tem mandato Quem é deputado federal Quem é senador da república Além de criticar Tem que trabalhar Não é grana Não é grana Viver a vida na frota E achar Que isso não vai ser cobrado Então é essa As questões Eu gosto de trabalhar Trabalho muito Gosto de produzir resultados Tem relação política E relação Politicamente Com todas as forças Desse Estado Conseguimos agregar Uma boa Aliança política Do Estado Eu quero ser E eu acho Que eu tenho As condições de ser E quem quer ser Governador Desse Estado Tem que ter Uma proposta Da certa Quem quer ser Governador Desse Estado Tem que pensar No município da certa É Que eu tenho Então Eu acho que Eu tenho